Feliz o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação A grande paz que eu alcancei jamais deixou meu coração Que prazer eu senti no dia em que me converti Seguro estou no Salvador e tenho paz em seu amor Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz Resulta, pois, meu coração em meu Jesus, o Supremo Deus Que prazer eu senti no dia em que me converti Seguro estou no Salvador e tenho paz em seu amor Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz O voto que eu então tomei, minha alma sim o cumprirá E sem cessar eu renderei louvor que a Deus exaltará Que prazer eu senti no dia em que me converti Seguro estou no Salvador e tenho paz em seu amor Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz O aborto que a Deus es em seu amor Ar�us aprendiz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto